Salve, salve, rapaziada, Maior Alves, começando mais um videozão Rapaziada, já deixa o like, se inscreve no canal Vai me encostando ali na Love Funk Tá levando uns chincãs lá pro Barone Tamo junto com o Mateuzinho aqui, ó Dá um salve aí Dá um salve aí, Mateus Tamo encostando O rolezinho de casa, hein, rapaziada Aqui vamos pegar o monotrilha, aqui já é monotrilha Então vou me encostar lá, vou tá filmando pra vocês aí Já acompanha a nós, já deixa aquele likezão Se inscreve no canal Aí, rapaziada, a portinha aqui, ó Abre a porta aqui, tio, o cara lá embaixo já era Rapaziada, vamos que vamos Tamo chegando lá, hein, vai pra gravar pra vocês aí Já deixa o like, se inscreve no canal Fortalecer Pra ver altinho, hein E aí, rapaziada, tamo aqui já, ó Ó, tem uma molecadinha ali, como Já mandando aquele funk do bom E é isso aí, rapaziada, acredito no seu sonho Os molecão ali só mandando um funk Ó os bonecos que eu trouxe aqui pro Aroni Vou mostrar aqui, rapaziada Aí, ó, esses aqui, ó Vou mandar pra ele Trouxe dois pra ele escolher, mano Pode ficar melhorzinho, ó E o preto O preto é... Tá ligado, né, rapaziada Pra quem quiser, então, ó, vou deixar no link da descrição aí O Instagram Quem quiser adquirir, encosta lá Segue lá, porque sempre tem promoção Ó esse aqui, ó, esse aqui tem um Ouzinho meio xadrez E esse ouzinho liso, ó Fechou, rapaziada Então é isso Quem quiser um Shinkan de qualidade Link tá na descrição do Instagram Tá ligado Pra dar um salve no Baroni Enfostar ali Fala aí, Matheus Fala aí, Matheus Esse Matheusinho hoje aí, ó Conhecer, né, a quebrada também E é isso, rapaziada Vamo que vamo Eu tô com fome pra caralho Hoje eu dou um salve lá pra me Enfostar pra comida Tá aí, rapaziada Colamos aqui pra almoçar Fala aí, Matheus Ganhei uma pepizinha de... Da faixa, tio Você acredita, mano? Na faixa, pepizinha Matheus queria tomar um refri, ó Tinha até negado dos caras ali Viu nada, mas se quiser Quando eu falei, tio Falei assim, mano Se você quiser, você pode pegar um refri O cara chegou na faixa, ó Tem até uma... Como que é? Gelatininha, tio Tome de pó aí, hoje Esquece Fala aí, Matheus Filé magnum Esquece, Pio Tome aqui, né? Comidinha caseira que fala É, comidinha caseira Agora até... Toma E aí, rapaziada Ó, tamo aqui com o homem, tio Deixa eu puxar um aqui também Que eu já mando lá pro comentário Aí você fala no vídeo Como tá seu canal Isso aí, rapaziada Já vai se inscrevendo Como é que eu tô ligando minha câmera Que eu tô enrolando Já deixa o like, ó Deixa o like, deixa o comentário Tá ligado É, vai Isso aqui, ó O seu canal? Como que tá seu canal? É, meu canal tá maior Óbvio Segue lá Tem dica de como você lavar Seu Tincan Também tem vlog lá Deixa eu, família Pra quem gosta Desse símbolo aqui, ó Do Ozinho Você gosta? Do Zocli? O Zocli é pesado Fala aí, Matheus O rei do Chican Ele que traz os meus boné É, Bezerra Só ele não Só ele não Eu já tenho quase todos Ah, olé E cadê? O que que tem aí pra nós hoje? Eu vou mostrar aqui Eu já vou mostrar aqui E aí, terminou a música lá, Bezerra? Falta, já vai se, o Anei já vai falar Vai, ele já vai terminar hoje Pra nós já vir no Cipri e comer Esquece, ó Esquece! Vamos ver o que que tem aí Vamos ver que o meu nome não gosta Césio, tá sumindo? Ai, tá ligado A família que não queria esse MC pra mim Não, paizão, paizão Aí, ó Aí eu trouxe, tipo, dois, tá ligado? Pra você ver o que fica melhorzinho na cabeça Certo, o preto e o branco Aí esse preto aqui, ó Tudo original, tá ligado? Certo Esse aqui, ó Diferente um pouquinho Tá ligado? Esse aqui é liso, ó Nossa, tá E mostra por dentro aí, quase, o boneco Aí é tudo original Eu tenho que falar aqui, ó Se você quiser saber os valores Eu vou deixar Vai lá no Instagram dele, família No direct E... Hashtag Amo Oakley Hashtag Amo Oakley Aí, rapaziada, ó Originalzaço Etiquetinha, pa Pra saber se é original, rapaziada Ó Só olhar aqui, ó Tem desse brilho, tá escrito Oakley, mano Nenhuma réplica faz isso, mano Dentro do quê? Desse brilho aqui, tá escrito Oakley, tá ligado? Caraca, que top É tipo uma marca d'água, né? É, tipo, tá ligado? Nenhuma réplica faz isso, mano Se você olhar, pode olhar na sua camiseta Seu tênis, mano Tudo tem Tá escrito Oakley Bem pequenininho lá dentro Se não tiver, pode clicar em réplica, mano Já trabalho há um tempo, tá ligado? Quer filmar pro seu canal dentro da Love aí? Demorou É isso aí, vambora, família É nóis House Grifo e Fechadora Barão de Love Funk Segue lá, dá uma atenção pra nóis Vambora É, que é esse da virgem E aí, rapaziada Vamos conhecer a Love Funk aí, ó Eu nunca conheci Ó, família É os dois ou é um só? É os dois, cara Ah, moleque É preto e branco A cor do meu time do Santos Vambora Conhecer a Love, como? E aí, rapaziada Vamos conhecer a Love Funk aí, ó Foi a última vez que você veio Tinha os seis estúdios? Não Não, né? Só tinha os dois lá em cima É? Pode fechar aqui, barulho? Pode, cara Ó, tu virou o estúdio do G&M, brother Aqui virou o estúdio do G&M Cara, aqui ficou muito, hein? O estúdio do G&M, né? Tá produzindo aí? Tá, tá, tá Vamos conhecer os outros Tá, 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 tá Então, cara A gente fez essa parceria com a 15 aí Os menores vai ter que pegar roupa Pra quem gosta Aqui embaixo eu não vou saber Aqui embaixo eu não vou saber Quem que tá em cada estúdio Porque às vezes faz o revezamento Mas é tipo, cada um tem um valor Caralho, da hora, velho Caralho, lá é o maior show Tem vários designs diferentes O G&M, né? O que é, mano? Vai ser? Quer em jeito Você tá vendo? Os caras são baratos? Não tem ninguém Tá sem PC aí, meu Tem que colocar o PC Porque subiu O DJ que tava aqui É o da Vez também Já vai Aqui, né? Tá, tá Por lá É Só uma vez De um papel de parede Para terminar Tem mais três aqui Cada estúdio é um modelo diferente De cor, de design Isso daí que é o da hora Os caras da Vez De parecer que é o da Vez Tá vendo? Que bom Só que o barato É o barato aqui Não, é diferente Muita da Vez Meu Deus Meu Deus Sala de reunião Quando eu vim aqui, rapaziada Ali já era diferente Era tipo uma salinha ali mesmo Tipo aqui, ó Da primeira vez que eu vim aqui Aí aqui já montava Aqui já era Sala de renda E continua os estudos? Continua esse? É Aqui está aberto Aqui era do GM Agora virou do T-Marx Então o DJ nosso Que está vindo É isso aí Aí quando eu vim, rapaziada Só tinha aqueles dois estúdios aqui Aí é só adicionar Aí é só adicionar Aí o curso não dá pra ver Não, pô Cara, é que top, irmão Não, cara, tá azando É o Vez Vamos dar uma pra ver aí, Bizeira Prazer, gata Sou vim ver Só quero saber se você é solteiro Ouro, prata Precisa, beleza aí Ó os moleque do Tica Na má humildade de coração Eu vou logo me apresentar Eu sou um Bizeira Vou te dizer Só quero pegar o Tica E Tamo junto, família Beijão Esse aqui fica da hora Pra quem usa óculos Sabe que os réplicas Não encaixam da hora no pote Pelo menos pra mim Eu prefiro Nada contra quem usa Eu uso um monte de boneca Que é réplica Mas não da óculos Mas os da óculos e réplica Não encaixam perfeito Esses aqui, ó Agora o pai tem um preto e um branco Os que eu não tinha Acho que é o que eu faltava Falta só o bege E aí, Bizeira? Bizeira É nóis É melhor, vou deixar aqui House and Drift Redustica E aí, meuzinho? É nóis, marcha, né, rapaziada? É nóis Para de maior atenção Ali nessa atuação, mano Ó aqui, ó Ó os caras Fecham a caquinha, hein? Tá ligado Só a cabeça Bora, meuzinho Marcha agora, né, rapaziada? Tá ligado daquele jeitão, mano Não esquece de se inscrever no canal Deixar aquele likezão Para fortalecer nós, rapaziada Não esquece Estamos vindo pesado aí No YouTube também, hein? E já segue lá Segue lá no Instagram, hein? House and Drift And The Line Oficial Melhor preço Tincan como Só qualidade, né, rapaziada? Esquece Tamo junto E aí E aí E aí E aí